O secretário executivo da Câmara de Assuntos de Transporte e Logística da Fiesc, Egídio Marturano, apresentou aos deputados membros da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano propostas e ações da entidade na área de logística e infraestrutura catarinense. Marturano apresentou um extenso estudo sobre a situação de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias de Santa Catarina e destacou a necessidade de um planejamento integrado e sistêmico de macro-logística para reduzir os custos de transportes e aumentar a competitividade dos produtos catarinenses. Segundo ele, para cada real faturado hoje no Estado, 14 centavos são gastos com transportes. Ele destacou que a demanda de investimento em infraestrutura em Santa Catarina é de mais de 4 bilhões e 600 milhões de reais por ano, valor que está muito além da capacidade pública, seja na esfera estadual ou federal. Por isso, a Fiesc defende uma participação maior de investimentos privados na área. E no mundo essa é a solução, e outros estados têm buscado essa solução. Nós vamos resolver a questão da logística sem a participação privada. Uma concessão bem acompanhada pela sociedade. Essa é a forma que nós entendemos ser importantíssima. Para isso, nós precisamos de um planejamento sistêmico integrado, identificando as prioridades, o banco de projetos e oportunidades para o setor privado. Em relação aos modais, Martorano destacou a necessidade de grandes investimentos em ferrovias. Como exemplo, ele citou os portos de Itajaí e Itapuá, que apesar de serem respectivamente o segundo e o quinto porto brasileiro com maior movimentação de contêineres, não possuem conexões ferroviárias e são abastecidos apenas por rodovias. O FES defende uma ligação, de uma certa forma, o governo está passando nisso, a gente tem defendido há muito tempo, é uma ligação da nossa infraestrutura portuária com a malha nacional, que é essencial, com o S, e com a malha nacional visando o que? Visando o suprimento, visando a venda para o grande mercado consumidor, que seria São Paulo, Minas Gerais e todo o norte do Brasil, mas, lógico, priorizando esses mercados, que são os grandes mercados, dos suprimentos também, que nós dependemos dos suprimentos dessas regiões, dependemos de metal, de polímero, de uma série de elementos que nós precisamos para a nossa produção industrial. Então, nessa percepção de contêiner, de carga de valor agregado. Ao final da reunião, o presidente da Comissão de Transportes, deputado João Amin, do PP, falou como o colegiado vai atuar para ajudar o setor industrial catarinense a alcançar suas demandas. Amin destacou a importância da união de forças entre as bancadas federal e estadual para atrair mais investimentos da União na infraestrutura do Estado. Santa Catarina, apesar da sua potência econômica, nós sermos grandes exportadores, grandes contribuintes para a União, mesmo com o nosso território pequeno, a gente recebe muito pouco da União essa contrapartida. Menos de 10% do que a gente manda para Brasília volta. Então, a Fiesc, os deputados, as bancadas federais têm esse papel de provocação, cobrança e monitoramento das nossas necessidades. Música 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 Obrigado.